Pois é, não é isso. Vocês são um gatinho tremendo pra mim. Partiu o entendimento. Eu nem percebo que eu tô olhando, sabia? Eu juro, né? Tu vai entender, vai entender muita coisa. E mesmo, vai. Deixa eu dar pra entender. Se eu sair é porque eu tava inávio. E o público não quer ninguém lá. Você tá parecendo o... E o Flo. Não tá com essa barba aí? Pelé é meu Flo. Pelé é meu Flo. Mano, verdade. Foi hoje. E ontem botou roupa, botar roupa, né? Foi hoje? Foi ontem que mandou roupa. Ontem foi cinema. Da roupa? Não dá pra saber que dia é, né? É. O que eu tenho que dizer que ele tava atrasado. Tava atrasado, não. Tava irritado. Tava atrasado. Tava atrasado.